Fala galera, beleza? Olha que top, Masterfish na área aí Mais um belo aquário indo pra Manaus Pro nosso amigo Marcel Ele viu o aquário do Marcos Que também foi pra Manaus, que é amigo dele O aquário vai estar aparecendo aí Quem não assistiu o vídeo pode assistir E ele quis um aquário exatamente igual Então a gente procurou fazer Exatamente do jeito que ele pediu A única diferença é que esse aquário A frente dele é de 12mm É um aquário com 1,40m De comprimento 60mm de largura por 50mm de altura Feito no vidro de 10mm E o vidro frontal de extra acril De 12mm Travamento duplo Aqui na bota a gente também fez Uma bota de captação tripla Pra melhor eficiência Da circulação de água Um sistema bem top pra quem conhece A bota fica bem fina Incluindo os canos Que estão dentro dela Então ela fica bem fina Ela fica com 4,5mm Fica show de bola Sensacional Esse aquário dá 420 litros Então vai ficar um belo riff aí Logo mais ali temos o Samp O Samp tem 160 litros Pra comportar esse aquário Ele tem 80 de comprimento 60, 50 de largura por 40 de altura O Samp foi feito no vidro de 6mm Bem simples e funcional Ali vai ser a queda de água Que é a decantação Ela decanta e volta aqui pro perlon e as mídias Bem top Tem que ser assim né galera Simples e funcional Não adianta ficar inventando muito não Aqui um belo espaço pro skimmer E outros equipamentos se for necessário Quebra a bolha Aqui o compartimento da bomba Com a caixinha de reposição Olha que top Vai ficar um conjunto sensacional Mais um aquário aí Fabricado pela Masterfish Trazendo o melhor pra você aí Quem gostou Deixa aquele like Quem não é inscrito Se inscreve no nosso canal A gente sempre tá trazendo novidade Logo mais tem novidade aí Mais um aquário Masterfish aí Logo vocês verão aí Tamo junto Valeu Tchau